Os Hot Cues permitem que você pule para pontos específicos da música como Break Down, Build Up, Drop e até mesmo Loops. Podemos marcar até 8 pontos. Para fazer a marcação, basta você pressionar o Pad no ponto desejado. Quando usamos o Hot Cue, é muito importante verificar se o Quantize está acionado. Sendo assim, ele fará saltos perfeitos respeitando o Beat Grid. Por exemplo. Já sem o Quantize. Para deletar o Hot Cue, pressione a tecla Shift e o Hot Cue desejado, que assim ele será apagado. Se você quiser editar os seus pads, colocar uma cor, basta clicar com direito e colocar uma cor que te ajude na hora da sua performance. Se você quiser editar o Quantize, clique nas preferências, vá até a aba Outros e lá você vai encontrar opções de meia batida, um quarto e assim vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí